DJ Gofeia 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 Tchau, tchau. Vou bater pau na tua cara, tu me chamando de crush Vou batendo, vou batendo, tu suja meu pau de crush Vou bater pau na tua cara, tu me chamando de crush Vou bater no, vou bater no, tu suja meu pau de crush Tempo e na bunda vou penetrar Tempo e na bunda vou penetrar Vem, 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 quem tá capra, quem tá capra, quem tá capra, quem tá capra O que é isso?